Música 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 Ôjjom, tipo nós aqui bem de boa do Cisco começa a raio, como assim velho, o raio? Música Qual que é a moto mais forte? Eu vou ir Akuma. Não, mas Akuma não é boa. Mano, é com a minha, velho. A minha é da hora. É, eu acho. Akuma é boa? A minha é tunada, minha Akuma. A minha não. Ah, eu nem consegui selecionar a minha. Não, não sei isso, não. Ai, como é que eu volto? Ah, mano, como é que eu volto? Vamos assim mesmo, vai. Dá gol e já era. Ah, não posso. Que droga. Vamos, vamos dar gol e já era, vai. O Honda Gamer, o Crazy, ó, o Crazy ganhou nove e perdeu setenta e na porra. Perseverança é tudo, John. Ai, meu Deus, eu sou muito ruim nesse jogo. Não é da fantasma não, né? Ó, a gente vai começar num parkour. É parkour de moto, cara? Nossa senhora. A gente nunca fez parkour de moto ainda pro canal. Não, né? Coisa diferente. Bom, vamos sair do gravo aqui então, hein, John. Ó, ó. Tá empinando já. Ó, é o fantasma? Não. Fantasma. Não é não, filho. Não, não é não. É o tombo do cisco, cara. Nossa senhora. Se é modo GTA, vai ser fantasma? Você viu o tombo do cisco, mano? Da onde é cisco? Fui eu que caí. Ih, tá parado. Falei. Falei, mano. Ih, vai ser um negócio que vai ser doido. Tá em cima desse prédio, John. Sim, é difícil. Nossa senhora. Bati na parede com tudo, velho. Pô, meu. Quanto mais difícil, melhor. Caraca, pô. Eu acho. De vez em, tem o Renan aqui. O Renan fica muito estressadinho. Que merda. O nosso, né? Nem parkour, velho. Tô. Eita, piga. John, uma dica. Não vai muito rápido aqui, ó. Sorte que eu consegui pegar o checkpoint de a pé, cara. Caraca. Nossa, caiu em cima de mim. Nossa. Nossa. Peraí, deixa eu pegar o checkpoint. Aí. Instaurar aqui pra pegar o modo, né? Primeiro checkpoint. Ô, John, esse negócio é muito doido, velho. Pô, é massa. O cara se matar. E ele colocou o número 1, então deve ter outras versões, entendeu? Será que deve ter mais versões? Sim, se a galera curtir, a gente pode trazer as outras versões. Mas acho que não deve ter mais, não. Não, mas tem outros partidos. Ai, que droga. Tem mesmo? Tem, tem mais do que é. Lá na Soção Clube tem bastante. Nossa, John, caiu, velho. Nossa, errei, que droga. Que merda. Nossa, foi direto pro chão. Vai com as, hein, John. Nossa, caiu, velho. Ó, o Fabinho tá em primeiro, hein. Eu tô em primeiro? Ah, que droga. Tem primeiro. Como é isso? Tá em segundo. Ah, tô em terceiro? Como assim? Ó, mas eu curti, cara, em cima do prédio o negócio aqui, John. Sim, muito top. Eita, pega, moleque. Nossa, bagulha hardcore pra se matar. Olha, velho. Deu com a canela na frente da cara agora. Vamos restaurar aqui, caramba, cara. Vamos restaurar aqui. Cara, eu tô. Que bom. Que cara na parede, tá ligado. Que cara na hora aí, velho, cara. A hora aí. A hora aí. A hora aí. Olha a hora aí, filho. Vambora. Que cara na hora aí, velho. Ó, filho, ó, raspando no... Fiz que tu tá me passando aqui, né? Quando eu filmo no checkpoint. No checkpoint. Ah, velho, agora eu vacilei. Eu devia ter acelado menos, ó, John. Cuida aí. Fica a dica. Tá. Ah, de novo, raspando no checkpoint. Ih, deu ruim, John. Acabou o checkpoint de acelerar o nitro. Agora ferrou. Caraca, não consegui pegar o checkpoint, velho. Tá longe esse. Tem um aqui que tá bem longe, hein? Eu tô conseguindo até aqui, John. Até que o tamanho tá tranquilo, tá favorável. O tamanho tá osso, cara. É, não é tão difícil. Só que eu tô tendo que restaurar bastante aqui ainda. Complicado, né? Aham. O cara tem que se ninja em cima do prédio, John. Eu peguei o checkpoint no ar, filho. Foi me down. John, tá bom. Caralho. O cara tem o checkpoint no ar, filho. Como assim? Parece o meu cara aqui levou um golpe de... Cara, sei lá, tipo. Nossa, que tomo. Peguei o checkpoint ainda, John. Não sei o que eu tenho que fazer aqui. Nossa, errei. Você é muito ninja, meu de teatro? Caralho, meu prédio. Deu? É. Não. Vocês estão de onde? Sei lá, tô perdido aqui. Ah, tô, tô, tô. Ai, ai. Tô no meu prédio com o John aqui. WTF? Agora eu boiei. O cara tem que entrar dentro do prédio, mas... Mas tá bloqueado o caminho. Não entendi agora. WTF? John, esse cara tá me trolando, John. Nem me pergunte. Também tô perdido aqui do senhor. Droga, caí na rua. Ai, que medo. Ah, entendi, John. O cara tem que subir aqui na plataforma, ó. Corrida louca da peste, velho. Mas massa, né? Uhum. Errou. Nossa, não é pra vir rápido aqui, velho. Tem que vir devagar. Catei o checkpoint. Porra, eu vou ficar em uso. Ah, que nem que tu tinha falado então que tinha que vir mais devagar. É. Pô, caí fora. Segunda vez seguida, que burro. Mas foi estupidez. Ó, o Cisco veio voando. Veio o quê? Ó, assim. Vai muito devagar, velho. Tem falta só na chegada do trem aqui. Minha moto não vai subir, John. Eu não tenho mais nitro. Tô lascado. Eu nem tô usando nitros agora. Que filha da mãe! O cara caiu lá na pontinha, John. Complei a porta-a-fora aqui. Tipo assim, eu tenho que usar o nitro mais o final, tá ligado? E eu gastei no começo. Tá bom. Eu tenho que usar no final. Sabia. Tipo aqui, ó. A moto agora vai sofrer um pouquinho. Vai sofrer e eu solto, ó. Ah não, ah não, ah não, AH não AHją Ah mano, ah não, ah não Aham, ah não, ah não Aham, daora cara Vou achar mais uns parkour embaixo Ah não, ah não Ah não, ah não, vambora Ah errei John Poxa, que sacanagem creatures Ah, cai, só foi eu falar Ahh não tinha aí Ah não, ah não Ah já derrubti Caraca, velho Mano, um bagulho é complicado, tio É hardcore, hein, filho Cês tão longe? Cês tão longe? Eu tô em primeiro, né? Eu tô logo atrás de ti aqui Nossa, filho, eu passei hoje o checkpoint, hein? Nossa, velho Essa parte aqui é difícil, hein? Eu não consigo chegar Essa aqui tem, tipo, as plataformas aqui pra tu ir descendo Sim, cara Ah, não, eu soltei o checkpoint muito cedo de novo, John Ah, não, deu certo Deu certo, deu certo Ah, caramba, ou eu vou muito rápido ou muito devagar Ah, não, John, de novo eu caí, cara Ah, não Olha a burrice minha O checkpoint tava aqui embaixo e eu querendo rampar lá em cima Pra que eu viro lá em cima, John Que burro que eu fui agora Tá, agora eu tenho que descer por aqui, de volta? Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? Como é que eu desço agora daqui, velho? Eu tenho que ir lá pra estrada, John Como assim, tio? Eu vou rampar aqui, John Se eu morrer, seja o que quiser Olha o John ali, ó Viu, John? Ah, eu tava na tua frente, velho Sacanagem Ah, aqui, ó, tem uma estradinha Ah, tá, agora sim que eu tô mais perdido que saque em tiroteio aqui Pera aí, John, que agora eu tô mais perdido que saque em tiroteio, velho Eu não sei o que eu tenho que fazer Tô em cima num prédio Tá, deve ser por aqui Tá, deve ser por aqui Tava pedindo pra mim seguir aqui, eu vou por aqui, ó Vamos subir aqui esses... Esses negócios que tem aqui Se eu morrer, é culpa do Cisco Já falo logo É responsabilidade, hein Porra, eu não tenho nada a ver com o bagulho, é com o PMI Ah, aqui, John, achei O cara tem que pegar, tipo Nitro E rampar no za... Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Tô entendendo É hardcore, John Só te falar isso Nossa, velho Caraca, e essa subida aqui, hein Mano, é hardcore mesmo, John Agora eu peguei o jeito Muito top, velho Ó, galera, se liga Eu tenho que agora pegar aqui, ó Vou subir aqui em cima de novo, ó Ó, vamos procurar mais versões dela, fi Deve ser massa, hein Corrida top pra caramba Como que é mesmo o nome dela? É... Parkour... 1 Tá assim ou não? Bem... Não, tá só Parkour 1 Ó, se liga só isso aqui Porra, sim, mano É mó salice, ai Ah, não, cara, de novo eu errei Eu me exaltei demais, John Ah, fi, mano Com que moto tu tá, Fabinho? Nem vi o nome, cara Não lembro, John Eu não sei o nome dessa moto Agora me botou, cara Vocês já estão aqui perto, né, John? Estou escutando a moto de vocês Já, já Beleza Hoje eu vou ganhar, John Ou não É, ou não É um parkour Ah, não, John Aqui é muito difícil, cara Tipo, é só qualquer coisa que o cara mete o moto pro lado, o cara já cai Fabinho Oi O mundo não é um grande arco-íris É um lugar sujo É um lugar cruel, né? Que não importa tanto que a gente... Ah, não, o cara já tá aqui, mano Que merda Que merda Que merda Nha, nha Nha, nha Nha, nha Nha Ô, mano Aqui só não pode virar, velho Tem que ir reto, velho Ó, 360 Mitei Mitei 360, Johnzinho Só vai, moleque Ganhou? Não, eu mitei 360 no ar, fi Caraca Hashtag a mintagem, John A galera pode até comentar no vídeo que eu deixo Hashtag Fabinho Viado Mito Tipo, virei o 360, achei que ia morrer e na hora... Consegui, cara Ah, vou finalizar a corrida já, John Ô, mas eu não consigo passar... Já? Já Desgrava mal aqui Chupa, John Cala aí, daí tu me ajuda Ah, de ontem eu ganhei Eu ganhei Ah, calma que eu ainda não vou comemorar Porque eu ainda não acabei Calma aí Opa Vamos lá Porque é hardcore aqui, John Cuida aí, fi Olha lá que é hardcore do bagulho Não sabia, mano É osso aqui, cara Calma aí Tava que era o bagulho da xuxa Ah, não Errei de novo, John Poxa Uhul Peguei Mordito Pô, onde que é o checkpoint aqui, véi? Como assim, véi? O checkpoint é lá em cima, John Onde é que é o checkpoint dessa budega? Não, eu sei, mas... É em cima do pé, John? É Ah, não! Passei do checkpoint! Mano, como é que sobe nesse trem? John, o último checkpoint é o mais difícil Tipo, a moto pega muito nitro Ela embala muito Mas é só não usar nitro? Mano, cadê o checkpoint dessa budega? Peguei! Ah, moleque! Ah, eu não finalizei Mas quase Mano, cadê o checkpoint desse trem? Boa, garoto! Ah, hahaha Aí, acabou? Acabei, acabei Agora me ajuda aí a terminar aqui então Tá Deixa eu atelar você Peraí que tá carregando aqui o negócio É... é tenso, mano Porra, caí Tá Peraí que eu tô atelando o cisco Deixa eu atelar você Ah, não tô se direto Beleza, John Cê tá nos últimos checkpoint, né? Isso Tá, agora cê vai descendo aí Vai, vai acelerando Só que cuida pra não cair Cê quer pegar mais em balde É, tipo assim Tipo assim Tipo assim Aí cê vai acelerar a vontade, John Dá uma empinadinha bem de leve Tipo assim Tipo assim Tipo assim, né? Tipo assim, né? Tipo assim Cá nesse primeiro e depois acelera Mas deixa ajeitar, ó Agora acelera, de boa, sem medo Aí, viu? Agora cê vai pro outro já Daí pro outro, agora cê acelera até cair lá no outro, ó Tá, pegou, beleza Agora cê já falta mais três checkpoints e você finaliza Tá, agora cê pega só um nitro E solta só um nitro na rampinha ali Tá vendo ali essa rampinha ali, ó? Não tem como pegar três, só um Só solta um Ô, barbeiro Tá, pega ele Mano, eu tô só, velho Eu tô só, né? Eu já tô com onda Aí, agora vai Ah não, ah não Aí, John, agora ataca o outro e... Agora cuida que cê vai ter que abaixar a moto Calma, ali embaixo, ó Boa Agora só você é reto e tá ali na frente o final Só é reto agora Errou Porra É ali o checkpoint, ó Tá vendo? Essa bagaça lá Então, esse lá se chama checkpoint Se vai lá cê ganha Chega em segundo Chupa, John Nice E aí, garoto Ah, foi mato E aí, agora na hora da zoeira Vai NC Começa aí, John Vai, vai, vai NC 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 Vamos até colocar aquela música lá Bomba, bomba E aí Bomba, bomba, bomba E aí Vai lá, Ciscão Vai assim Ih, Cisco vai tomar NC hoje E aí, nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Tô Ih, morreu Eita Coitado, Cisco Tô entendendo isso daí Aí, ó Enfim, rapaziadinha Esse aqui foi o mesmo Gameplay, então o kit de Ita 5, tá? Tá, não, mano Quero mais uma, sério Agora acabou Acabou, perdeu, perdeu Não, não Acabou nada Não, não Mais uma, mais uma Não tem essa, né, John? Perdeu É, perdeu o play, vai Mais uma Vai ter revanche, hein? Enfim, galera Muitíssimo obrigado você que assistiu o vídeo até aqui Caso não for inscrito no canal, inscreva-se Também vai estar o canal do Cisco e do John aqui na descrição Tamo junto, família É nóis, quer dizer alguma coisa aí, rapaziada? É nóis, galera Tamo junto É nóis, mano Se inscreva no canal Quem não conhece o canal, deixa seu like E é nóis Valeu pela zoeira e fala assim Quero ver o Cisco de novo ganhando John Agora a meta é 50k Fui!